Música Vim da noite pro dia Entre a vida e a morte Me percebe de Mateus Aparecida do norte Deu seu milagre na hora Dando a luz do meu viver Graças a Nossa Senhora Acabou o meu sofrer Te ofereço esta canção Oh Senhora Aparecida Padroeira do Brasil É a nossa mãe querida Te ofereço esta canção Oh Senhora Aparecida Padroeira do Brasil É a nossa mãe querida Música Vem a minha oração Vem a ser de nossa guia Tanto na vida e na morte Que de Mateus todo dia Aparecida do norte Eu peço esta canção Oh Senhora Aparecida Padroeira do Brasil É a nossa mãe querida É a nossa mãe querida Que ofereço esta canção Oh Senhora Aparecida Padroeira do Brasil É a nossa mãe querida Música 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 Música